Sabe Mamba joga hoje, oh querido eu tô busy Você tem que deixar ver meu jogo, você sabe eu tô busy Esse papo você quer hoje, Marte eu não tô busy Você tem que esquecer essa moça, eu não tô busy Você cutuca a falecida Ou você rende com ela Você quer traz ela de volta O que você faz no meu passado Oh, Marta Oh, Marta Essa ainda vai ter uma maluca Essa ainda vai ter uma maluca Oh, Marta Oh, Marta Essa ainda vai ter uma maluca Essa ainda vai ter uma maluca Sabe, eu pensei, ai eu ganhei Quando eu troquei por você Sabe, eu pensei que levei maior Quando eu achei que você Você agindo assim Quer me colocar na tela de novo Ai, eu já esqueci Você me traz assunto ela de novo Cai na real Você está com mania de perseguição Olha então na moral Você não se confia, tá sem noção Você fuça sempre Dá um jeito a bagunça da gente Você cutuca a falecida Ou você rende com ela Você quer traz ela de volta O que você faz no meu passado Oh, Marta Oh, Marta Oh, Marta Essa ainda vai ter uma maluca Ah Essa ainda vai ter uma maluca Oh, Marta Oh, Marta Essa ainda vai ter uma maluca Ah Essa ainda vai ter uma maluca Ai, eu já Ai, eu já Ai, eu já Ai, eu já Você é classe, baby Tchau 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 Tchau